Será que há ainda nessas terras uma mulher que se emocione e que se alegre com as músicas de André Rie? Que se encante com uma área bem tocada, que se emocione com poesia, que chore com a dor do próximo, sem nunca esquecer de balsanizar os seus? Será que existe ainda uma mulher que se orgulhe de usar um vestido ou uma saia e saiba charmosamente inibir a ousadia do vento com gestos manuais de quase carinho? Se há onde se escondem essas joias raríssimas que mais não se vê pelas ruas, que enganosa e pesada cortina será essa que tira das vistas do homem romântico a razão de seu deleite, jogando-a nas masmorras de uma triste mesmice povoada de fálicas mulheres que parecem se envergonharem da beleza delicada e exuberante de sua própria feminilidade, fazendo-nos acreditar que não somos mais desse mundo ou dessa época conturbada, onde a flor se mostra espinhos, ceifando um gesto mais cavaleiro ou um nosso olhar mais puro, pelo temor até de sermos tomados por alguém de dúvida masculinidade. Pelo amor a Afrodite, pelo amor a Vênus, pelo amor de Deus, mostrem-se no esplendor da glória de ser mulher. Por favor, ajudem-se a salvar a raça homem que dia a dia se perde no vazio tenebroso da ausência de vocês. Por favor, por favor, por favor, por favor, tá bom?